Louvado seja Deus, graças a Deus. Olá meus queridos, bom dia, Deus abençoe sua vida, seu coração, seu espírito, que a gente possa de alguma forma ir mais fundo nele, ir mais para dentro do seu espírito. Um dia como esse, ele vai se desenvolvendo como ondas, como o rio de Ezequiel, aonde a gente vai entrando mais em Deus. Antes de eu me apresentar, eu quero parabenizar nosso irmão coronel, que estava aqui diante dessa batalha, que é muito mais pesada, muito mais confrontadora do que uma guerra que você põe a mão em algum tipo de arma física. Nos dias, naquela batalha fatídica, tão forte que houve, contra os amalequitas, aonde Josué precisou empunhar uma espada, e Deus precisou parar o sol, prolongar um dia, por causa daquela guerra. E quando Deus para o sol para prolongar um dia de guerra, estava falando que Deus, ali era um processo de aceleração, num dia aconteceu coisas que deveriam acontecer por muito tempo. E Moisés deu muita espadada naquele dia, a Josué, com a sua espada, ele gladiou o dia todo. E Moisés estava no monte orando. E a Bíblia fala que Moisés cansou, precisaram colocar uma pedra para ele sentar, ele cansou ainda mais, Arão e Urso se sustentaram às suas mãos, e nós sabemos que lá embaixo, quem estava guerreando era Josué, mas quem cansou foi Moisés. Porque aquela batalha das regiões celestiais, ela cansa muito mais do que essa batalha que você tem no dia a dia, físico, palpável, isso que você pode ver. Então, parabéns ao coronel, de verdade, homens que entendem a sua estola sacerdotal, que entendem a sua missão. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio, eu sou casado há 28 anos com uma mulher especial, quando eu falo especial, não é aquela coisa do homem que gosta de pegar no microfone e fazer uma mediazinha com a sua esposa na frente de alguém, não. Eu, graças a Deus, eu tive de presente de Deus casar com uma mulher inexplicavelmente fantástica. Meu remédio, meu calmante, uma pessoa que acessou um lugar no meu coração, e Deus deu para todo homem que casa, Deus deu duas unções, uma unção de profeta, uma unção de sacerdote, sacerdote, isso vocês já ouviram falar. Esse homem, como sacerdote, ele vai dizer, ó Deus, olha aqui a minha casa, e como profeta, ele vai dizer, casa, olha aqui o meu Deus. Mas Deus deu a mulher algo muito maior, por incrível que pareça. Ao marido, Deus deu autoridade, à esposa, Deus deu poder. E a tentação de toda esposa é usar do seu poder para tirar a autoridade do seu marido. Mas quando ela usa o poder no padrão de Cristo, ela usa o poder a serviço do seu marido, e a potencialização é poderosa. Porque está escrito que como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. É uma pena que a submissão é pouco compreendida na igreja, pelas mulheres, e também por muitos homens. A Bíblia diz que como marido e esposa, é Cristo e é a igreja. E o que o marido Cristo disse para a sua esposa chamada igreja, é o seguinte, se você andar em submissão a mim, você não vai fazer só as obras que eu faço, não. Você vai fazer muito maiores. E isso serve para a esposa. Porque no padrão de Cristo, submissão não é anulação, é potencialização de autoridade. E Deus me deu uma esposa maravilhosa. Somos casados há 28 anos, Deus nos concedeu duas filhas lindas, preciosas. Ambas estão casadas agora. E há 30 e poucos dias, quase 40 dias, nasceu o nosso primeiro neto. Primogênito. E a gente está muito feliz desfrutando esse momento de ser avô. É algo sensacional. Eu me casei nos dias em que eu estava me convertendo e eu me casei. Meu casamento, ele tem aquele corte entre a minha vida antes e depois de Cristo. Eu nasci e fui criado dentro da igreja católica com muito temor, com muito respeito, com muita reverência, com uma vida religiosa de muita devoção. Vem de uma casa católica, apostólica, romana, roxa. Me criei dessa forma, fui quatro anos coroinha, conheço tudo que você possa imaginar do universo católico e sempre servi a Deus com muito temor. Cada imagem que eu beijei, cada estátua que eu me prostrei, sempre fiz isso com muito temor de Deus. Mas entre 25 e 26 anos de idade, eu entrei numa reunião que eu nem sabia do que era, só estava acostumado a ir às missas e conhecia todo o universo litúrgico paralelo do mundo católico. Mas eu não conhecia uma coisa chamada renovação carismática católica. Num dia, perto dos meus 26 anos de idade, eu fui numa reunião dessa que eu nem sabia o que era, eu só fui porque disseram na missa que ia ter uma reunião na segunda-feira que eu ia orar pelos enfermos. Já achei estranho quando eu ouvia a palavra orar porque até então a gente rezava, essa palavra orar nunca foi dita lá dentro, mas eu fui porque eu estava com uma enfermidade. Entrei naquele lugar e me converti imediatamente, senti que eu nasci de novo, chorei litros de água ali, de lágrimas, e fui para casa, peguei a Bíblia da minha mãe e mergulhei dentro da Bíblia. Ali mesmo, na igreja católica, eu fui batizado com o Espírito Santo, ali mesmo me tornei um pregador e fiquei lá dentro da igreja católica por dois anos debaixo do poder de Deus. Conheci milagres, conheci avivamento, não foi só eu que fui batizado com o Espírito Santo, eu vi centenas de pessoas ser batizado com o Espírito Santo, ali eu vi curas, eu vi milagres, eu vi dente de ouro brotar na boca de pessoas, ali eu vi coisas gloriosas, aqueles dois anos primeiro, debaixo do poder de Deus, eu me tornei um pregador em dois, três meses, na verdade, três meses depois da minha conversão, me convidaram para dar um testemunho, eu subi, dei o testemunho, quando eu desci, eles disseram que eu era um pregador, eu acreditei e prego até hoje, foi isso que aconteceu, na verdade, mas eu saí da igreja católica, obviamente, houve um momento que eles me convidaram a me retirar, e eu fui, foi mais ou menos, mas eu fui encontrar o meio evangélico, não estava programado para ir, não estava programado para entrar, simplesmente, o que me sobrou foi me encontrar com o meio evangélico, e vivi várias realidades, lá, eu fui expulso porque descobri que Deus não era católico, depois eu tive que descobrir que Deus não é evangélico, eu tive que fazer muitas descobertas, e o avanço de todo homem no reino de Deus, é a partir das suas descobertas, e não é só descobertas sobre o reino de Deus, o apóstolo Paulo quando ele vai falar sobre o reino de Deus, ele vai dar uma definição básica, ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, então na verdade ele não começou a descobrir o reino de Deus por aquilo que era, começou a descobrir o reino de Deus por aquilo que não era, a maioria deu avanço no reino de Deus, é você descobrindo aquilo que não é, que leva o nome daquilo que é, uma das maneiras de fazer você se separar da verdade é alguém dizer para você o nome de uma coisa que não é como se fosse, você já viu que no passado o leite era uma coisa muito boa, agora o leite é um demônio, você não pode tomar leite nem derivados de leite, por quê? porque nós chamamos aquele negócio aquele líquido branco dentro da caixinha de leite e aquilo é tudo menos leite porque o leite sempre foi bom e continua sendo bom o leite então quando alguém em nome de Deus dá o nome de que é para aquilo que não é ele te separa da verdade e e a minha vida foi sempre uma busca e uma descoberta diária porque eu sempre digo que quando você tem na sua xícara café e descobre que o evangelho é leite não é muito difícil você joga a xícara de café toda fora enche de leite e você resolveu o seu problema mas quando você descobre que o evangelho é leite e a sua xícara está cheia de café com leite aí você tem um grande desafio pela frente a religião é mais ou menos isso é o café misturado com leite e como que você separa isso a palavra de Deus ela é viva e eficaz mas penetrando que uma espada de dois segundos e ela separa juntas e medulas o espírito da alma os pensamentos da intenção do coração e o café do leite só a palavra e o espírito da palavra que pode separar o que é daquilo que não é somente o espírito e a palavra se ela não entrar se ela não penetrar então Deus nos concedeu uma família sacerdotal como eu me casei e recebi de presente o próprio Cristo no meu casamento junto com esse presente chamado Cristo eu também recebi um DNA vocacional uma estola sacerdotal para proteger matrimônios família educação familiar Deus me deu uma espada uma estola para guerrear e interceder por esta causa às vezes as pessoas acham que eu exagero um pouco mas eu nunca tive a intenção já me carimbaram e me deram me batizaram como pastor de família pastor de casamentos eu nunca me vi assim é um bom rótulo mas ainda é um rótulo um rótulo pode ser bom mas ele te limita se você se prender a ele eu não acredito nem no ministério da família porque família não é um ministério família é um fundamento família não é um serviço família é um fundamento quem trabalha com família quem tem família vai entender isso porque família é um fundamento do reino de Deus família é um fundamento do reino de Deus por isso que na Bíblia família não é uma questão pastoral na Bíblia família é uma questão apostólica porque os apóstolos cuidam dos fundamentos e nós transformamos a questão de família numa questão pastoral e ela não é uma questão pastoral ela é uma questão apostólica e ela ela passa pelos pastores passa mas ela não é uma questão pastoral porque que eu te falo isso porque quando você torna a família numa questão pastoral você vai trabalhar sempre pro concerto e quando você torna a família biblicamente como ela é como a questão apostólica você trabalha para o fundamento você não trabalha só pro concerto porque senão nós só vamos abrir oficina fabrica mal e vai precisar de muita oficina fabrica bem e você vai precisar de pouca oficina na bíblia sagrada quando os homens que falam sobre família eles eram apóstolos e é por isso que a igreja às vezes sofre porque a igreja quer curar a família quer curar a igreja pela igreja a igreja não caiu na igreja a igreja caiu na família família vem antes de igreja família não é um dogma família é um fundamento do reino de Deus e homens que entendem isso trabalham fazem da sua casa faz uma causa fazem da sua casa uma causa e trabalhamos todos esses anos servimos uma casa ministerial chamado Mevan ministério Mevan não tem nome de igreja né irmão mas é isso mesmo o nome é Mevan parece nome de remédio né porque tem cataflã de azepam Mevan aí eu deixo assim né Marca mas é e essa casa ministerial tem uma liderança né maior debaixo do governo do espírito o nosso meu querido pastor o apóstolo Luiz Hermínio uma pessoa fantástica uma pessoa que é rompeu rompeu muitas limitações rompeu muitos lacres da minha vida Terá saiu com Abraão para muito obrigado Terá saiu com Abraão para levá-lo a Canaã no meio do caminho ele parou em Padã Arã ali ficou e Abraão estava debaixo da condução de um pai para chegar a Canaã parou em Padã Arã parou na morte de Naor parou ali nem sempre quem te tira do Egito é quem te introduz em Canaã se porventura em algum momento sua paternidade não te conduzir mais fica tranquilo que Deus trará o meu Kisedeque você vai encontrar no meio do caminho sabe uma coisa da vida do apóstolo Paulo ele dizia que ele não trabalhava em terreno alheio o que ele estava querendo dizer é que ele não discipulava quem ele não ganhava para Jesus Paulo tinha esse critério com ele se é certo ou se é errado mas ele gostava de sair do zero mas sabe de uma coisa por ironia do destino o discípulo 01 dele chamava-se Timóteo não foi ele que ganhou para Cristo Timóteo sabe o que ele disse para Timóteo ele escreve Timóteo aquela fé que primeiro esteve na sua avó e depois na sua mãe essa conserva ou seja não foi Timóteo não foi Paulo que ganhou para Cristo não foi Paulo que colocou a fé no coração de Timóteo foi sua avó foi sua mãe seu pai era grego pai de Timóteo não tinha fé cristã por isso que eu sou muito grato ao meu Deus porque um homem como você e um homem como eu como pai se ele falhar mas a mãe ou a avó colocar a fé no seu filho um dia Deus levanta um Timóteo para preencher aquela lacuna de paternidade para dar seguimento mas na minha casa eu não queria que Deus não levantasse um Timóteo porque eu estou ali você está ali na sua casa eu não sei se você conhece aquela história de Davi quando foi salvar a esposa e os filhos quando Ziklag foi tomado ele foi no lugar no Arraial dos Amalequitas numa grande guerra ele trouxe todas as esposas de volta todos os filhos de volta a Bíblia fala que ninguém foi tocado ninguém foi abusado nada ele entrou porque ele experimentou chegar em casa com seus guerreiros e vê que todas as esposas e filhos foram levadas Davi estava vivendo uma experiência que às vezes eu e você vivemos do lado de fora Davi não perdia uma guerra chegou em casa cadê esposa cadê filho e às vezes a gente é bom do lado de fora e perde as coisas do lado de dentro mas ele foi na metade do caminho ele estava em 600 homens na metade do caminho sabe o que aconteceu? eles pararam para tomar água num ribeiro acho que era ribeiro de Besor não sei o nome acho que era esse quando tomaram água para seguir caminho para ir buscar filhos buscar a esposa 200 daqueles homens disseram Davi ninguém aguenta mais ninguém dá conta estamos muito cansados Davi disse fica tranquilo fica aí cuida das mochilas fica aí no ribeiro toma água ele foi com 400 chegou com os 400 homens lá guerreou pegou todas as esposas todos os filhos pegou as esposas dos 600 dos 200 que ficaram também os filhos de todos e voltaram caminho de volta com todo mundo pararam no ribeiro de Besor chegaram lá Davi disse vão repartir os despojos para os 600 alguns homens daqueles 400 falaram não Davi não faça isso por favor poxa esses 200 homens aí ficaram no sombra e água fecha nós colocamos a nossa cabeça a prêmio nós poderíamos estar mortos dar a esposa e o filho de cada um já está bom mas vamos repartir os despojos porque senão a gente vai viciar o malandro e Davi disse não vamos repartir os despojos para todos igual porque o Senhor nos deu a guerra Davi sabia que aquilo era graça Davi não viu mérito nele e ele se repartiu para os 600 sabe o que aconteceu no outro dia os 600 estavam com os despojos cada um com a sua fatia dos despojos com uma diferença só as esposas de 400 só os filhos de 400 puderam dizer estamos aqui porque o meu pai guerreou estou aqui porque minha esposa guerreou meu marido guerreou os outros 200 ganharam também mas o filho não pôde dizer estou aqui por causa do meu pai a esposa não pode dizer estou aqui por causa do meu pai se você não fizer Deus vai levantar alguém para fazer por sua casa porque Deus é misericordioso e não vai parar na minha e na sua negligência mas que a sua esposa e a minha esposa não precise dizer estou aqui porque o pastor guerreou estou aqui porque o líder de célula da minha esposa guerreou não ele pode começar a iniciar a guerra mas quem termina sou eu e você há um desafio para nós para todos nós e eu fico feliz de fato de tantos homens você saiu de casa para se expor a Deus isso é glorioso você já sabia que você ia sair de casa sentar nessa cadeira de alguma maneira alguns confrontos iam acontecer você já sabia que você saiu de casa ia sentar nessa cadeira e sabia que alguns alinhamentos iam acontecer mas o mais lindo é que o seu espírito sabia muito mais que em cada alinhamento em cada confronto Deus tira uma coisa sua e te dá uma coisa dele porque Deus nunca nunca perdeu um encontro significativo com o homem você é mais do que uma pessoa você é um elo dentro da sua linhagem você é um elo dentro da sua linhagem quando um vagão se separa do vagão da frente não é só esse vagão que perdeu contato com a locomotiva não dali pra trás todos perdem quando um homem deixa a fé embora não é só ele que perde dali pra baixo os próximos até que Deus tenha que criar um plano de resgate pra recuperar então nós somos um elo dentro da linhagem Deus não olha pra mim como um indivíduo Deus olha pra mim como uma linhagem uma casa é uma linhagem é mais do que um indivíduo se não for pedir muito pra você eu vou pedir pra você abrir a sua bíblia em Lucas no capítulo 5 como é que está escrito aqui homens e o tema é grandeza de ânimo é um tema bastante significativo você sabe é a bíblia fala que Jesus fala que no mundo tereis aflição aflições mas tem de bom é eu e você aprendemos que tudo que está na bíblia a gente tem que acreditar e é verdade mas tem uma coisinha ou outra que você não precisa acreditar por exemplo quando Jesus disse que na bíblia tereis aflição se você não precisa acreditar você não precisa ter fé a aflição vai te encontrar ela vai encontrar você você não precisa nem acreditar agora ele falou eu tenho um caminho pra você andar dentro da aflição diferente de todo mundo bom ânimo e pra isso você vai precisar ter fé pra isso você vai precisar crer ele construiu um caminho dentro da aflição que você passa diferente de todo mundo porque quando você entende as guerras que você está vivendo não significa dizer que você vai sofrer menos não significa dizer que vai doer menos mas significa dizer que a sua resposta é diferente e você pula pra próxima fase mais rápido porque o plano de Deus ele é redentivo e vai acelerando o povo de Deus ficou no Egito 400 anos no deserto ficou 40 40 anos Jesus ficou 40 dias tem um plano de aceleração redentivo pra aqueles que entendem o lugar que estão indo quando Jesus estava levando a cruz caiu no chão com a cruz vieram aquelas mulheres colocaram aquele pano no seu rosto enxugado e aquelas mulheres choravam Jesus olhou pra elas e disse não choreis por mim antes chorais por vós e por vossos filhos Jesus estava dizendo não chore por mim por causa desse sofrimento e nem chore por mim porque eu estou indo pro caminho da morte não chore por mim eu sei o porquê desse sofrimento e eu sei pra onde eu estou indo chore por vocês e por vossos filhos porque não sabe o motivo desse sofrimento e nem sabe pra onde eu estou indo logo não conhece ainda o caminho pra onde eu vou quando você entende o que está vivendo quando você compreende a sua estação quando você compreende as suas guerras não vai sofrer menos não vai doer menos mas a tua resposta é diferente você passa de fase por quê? porque toda crise é um convite pra promoção isso pode ser palavra de coach mas não é porque um coach fala alguma coisa que está na bíblia que vai deixar de ser verdadeira agora é uma pena que a gente separa coach como se fosse uma coisa que não é de Deus a gente tem um sentimento muito partidário que na nossa cabeça se o pastor é de Deus o coach não é se o coach é de Deus o pastor não é e não funciona assim tem coach que é de Deus tem coach que não é tem pastor que é de Deus abre em Lucas 5 vamos Lucas capítulo 5 vamos ler vamos ler Lucas 5 diz assim apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos à beira do lago mas pescadores mas os pescadores havendo desembarcado lavavam as redes entrou em um dos barcos que era de Simão e pedi-lhe que o confesque o afastasse um pouco da praia assentando-se ensinava do barco a multidão quando ele acabou de falar disse a Simão vai para o alto mar lança as vossas redes respondeu-lhe Simão respondeu-lhe Simão mestre havendo trabalhado toda noite nada apanhamos mas sobre a tua palavra lançarei as redes fazendo assim colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que fosse ajudá-los porém foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que se afundassem que quase afundaram vendo Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus dizendo Senhor afasta de mim sou homem pecador pois o espanto se apoderou dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito de igual modo também de Tiago e João filho de Zebedeu que eram companheiros de Simão disse Jesus a Simão não temas agora em diante serás pescador de homens eu ia pedir a pena que não tem uma mulher quando tem mulher no ambiente fica mais fácil e eu precisar de um lencinho porque eu saí de casa muito correndo eu devo um perdão para todos os irmãos aqui que não sabem mas eu amanheceu o dia e eu tinha esse compromisso aqui muito obrigado querido Marcos muito obrigado obrigado mesmo meu irmão ser servido por você assim é uma honra porque a Bíblia fala que o maior seja como o menor e você está no plano certo e estou com esse compromisso aqui todo o tempo conversamos fizemos live e mas eu não sei me pergunte como acordei tomei banho fiz a barba tomei um negocinho que eu tenho que tomar em jejum para ajudar na imunidade e o telefone tocou meu telefone raramente toca em som alto eu não atendo mesmo de manhã é raro mas eu fui olhar se meu irmão eu esqueci eu esqueci do compromisso aqui levantei acordei sabendo que eu tenho um compromisso atado não me pergunte como foi Deus se foi diabo eu não vou saber dizer se foi a minha negligência também não vou saber dizer esqueci sei lá não me pergunte eu acho que em algum momento ia dar aquele estalo em mim eu acho mas não deu tempo porque já me ligaram e eu tive que sair muito rápido então os irmãos até me perdoem mas eu não sei explicar eu acordei e aí quando tocou o telefone eu pensei assim eu não vou nem atender não sabe quantas vezes eu tenho um sábado livre na minha vida mas e é por isso que o sábado de manhã esse sábado de manhã não tinha nada porque tinha né mas é de verdade pode ter certeza no seu coração que pra mim é uma honra estar aqui porque a oportunidade que a gente tem são muitos homens num lugar só e se aqui tiver mil homens ou dois mil eu não sei quando você está na frente de um homem você não está na frente de um homem você está na frente de uma casa você está na frente de uma linhagem você está é muito diferente é muito diferente e eu li esse texto aqui pra você mas pra gente pensar juntos como que Deus escolhe um homem e como que ele trabalha um homem como que ele lapida um homem como que ele pega um homem com todos os cacoetes de improbabilidade e ele trabalha lapida um homem a fim de ele mesmo subir aos céus e deixar esse homem na primazia da liderança da sua igreja o primeiro técnico do seu time então e esse cara foi Pedro e eu não quero pregar de verdade meus irmãos o meu tempo de pregador ele já foi tempo de subir pregar ele já passou hoje não hoje eu venho estar com os meus irmãos e falar das nossas demandas falar daquilo que que nos aquilo que são os nossos embates reais os nossos problemas reais aquilo que na segunda-feira acorda comigo e milita com a minha vida espiritual milita com a minha condição de homem de Deus guerreia contra os meus as minhas melhores intenções é sobre isso que eu venho que a gente vem falar sobre aquilo que que as nossas as nossas causas pessoais eu venho conversar de coração para coração com os irmãos o meu tempo de pregador deu é a gente precisa aprender a lidar com aquilo que de fato de verdade são demandas reais da nossa vida eu lembro que outro dia faz alguns meses aí atrás eu estava pregando num dos mevãs ministério uma das igrejas do mevã e de repente o pastor quando eu subi ele falou pastor Juscelio faz oferta também eu digo faço não tem problema não subi e só ia falar para os irmãos ficar de pé ofertar dizimar enfim mas no meio do caminho assim que eu comecei veio um rio de ensino sobre finanças sobre recursos e aqui eu senti que aquele rio veio eu deixei mas contava com uns 10 10, 15 minutos mais ou menos eu percebi meio que num certo fechamento semblante assim eles tá já entendi estão achando que eu tô tentando convencer diz uma oferta e isso que faz as pessoas ficarem contrariadas só um pouquinho gente fica de pé vão ofertar ofertou dizimou valeu valeu amém então pronto agora não vai ter a segunda oferta fica tranquilo eu vou continuar o ensino agora relaxa se abre para aprender aproveita que tem um rio de ensino aqui e fiquei ministrei mais uns 15 minutos sobre aquele tema e eu estava falando com eles ali gente por que que se fecharam todo mundo eu só estava aproveitando que veio um rio de ensino fazer isso por minha causa fazer por você mas se eu ficasse ali 40 minutos falando sobre os dons do espírito ninguém ia fechar o semblante se eu ficasse ali 40 minutos falando sobre fé ninguém ia fechar o semblante se eu ficasse 40 minutos falando sobre cura ninguém ia fechar o semblante se eu estivesse falando sobre os dons do espírito agora levanta a mão aqui só quem é casado levanta quantas vezes você e sua esposa já brigaram por causa dos dons do espírito quantas vezes já brigaram por causa do dinheiro não me fale então por que que eu não aprendo não estou disposto a aprender com aquilo que me faz brigar por que que eu me fecho para aprender com aquilo que me desestabiliza por que que eu me nego a aprender com aquilo que me faz o semblante ser fechado eu tenho que estar aberto para aquilo que acorda comigo na segunda-feira eu não acredito num evangelho que te faz poderoso no domingo à noite na hora do culto você é um leão segunda-feira acorda é um gatinho não acredito nesse evangelho não não acredito se eu acredito num evangelho que acorda comigo que está nos meus perrengues que está nas minhas dificuldades que está comigo no monte no vale que me aperfeiçoa que me melhora o evangelho começa melhorando a vida para você mas o alvo dele é te melhorar para a vida Jesus começou como um pregador mas acabou como um modelo ele não terminou como um pregador o evangelho não tem a ver com o quanto que eu sei nem com o quanto que eu faço mas com aquilo que eu me torno ele é uma realidade dentro de mim e então para mim hoje quando eu chego tem oportunidade de estar com os irmãos a gente se abrir rasgar o coração tem gente que acha que um homem ungido um homem que tem uma certa visibilidade que tem uma certa unção ele não tem vontade de ver pornografia ele não tem vontade de dar um soco na mulher ele não não acha que não não meu irmão guerras são guerras dentro do corpo de cada homem tem suas próprias lutas tem suas próprias guerras sabe que um dos nossos problemas principalmente para os homens crentes é que eles querem ser espiritual para Deus a gente quer ser espiritual para Deus a gente quer dar para Deus a nossa espiritualidade a Bíblia fala que Deus é o que? Deus é esse Deus é então a única coisa que ele não precisa de você é a sua espiritualidade que isso ele já tem de sobra ele é espírito o que que Deus não tem? Deus não tem a sua humanidade ele quer a sua humanidade entregue a ele para ele colocar a espiritualidade dele nela aí você é um homem espiritual você é um homem espiritual daí uma verdadeira espiritualidade é uma saudável humanidade a gente quer ser espiritual para Deus mas nossa casa experimenta da espiritualidade de Deus em nós na nossa humanidade eu vou pregar aqui vou ministrar vou estar com você quando eu volto para casa minha esposa quer o marido ela não quer o pregador muitos de nós temos problemas de ficar nossos filhos porque porque a gente não é pai quer ser pastor e a nossa humanidade curada é que vai desenvolver na verdadeira espiritualidade a minha esposa como eu falei é uma mulher sensacional meu irmão sensacional porque ela é uma profeta minha esposa é uma profeta de ofício mesmo mas quando eu chego em casa eu não quero uma mulher orando de línguas eu quero beijo de língua quando eu chego em casa aí eu vou saber o quanto que ela é espiritual aí eu vou saber se todo o profetismo dela realmente tocou a vida dela de verdade o coronel passou por aqui quando ele chega em casa filho, filha não está esperando um coronel está esperando um pai pode ter certeza que a maior guerra é desse coronel aqui esse irmão qual eu coloquei ele num lugar tão nobre porque foi o que eu identifiquei é não transformar sua casa num exército num regime militar assim como a a guerra de todo pastor é não querer ser é querer ser um pastor para o seu filho para a sua filha e eles precisam de um pai precisam de uma mãe nós precisamos lidar com as nossas humanidades e uma das coisas que Deus foi me mostrando e me fez trazer meus olhos para Pedro porque Pedro foi o homem que parece que Deus que Jesus pegou como um protótipo como um gabarito para a gente olhar e e aprender como que um homem é lapidado por Deus como que um homem é trabalhado com Deus e por isso que Pedro era o mais improvável porque era Deus mostrando que você pode estar no mundo dos improváveis mas Pedro ele é uma maneira de como Deus trabalha um homem inclusive eu tenho uma liberação espetacular por Paulo mas eu me identifico com Pedro ele é cabeçudo temoso ruim de compreender mas ele crê Pedro acreditava por isso que Pedro ensina para mim e para você o que fazer e o que não fazer porque Pedro tanto ensina o bonito como o feio ele ensina o certo e o errado todas as vezes que Jesus queria fazer um test drive de fé ele ia em Pedro é ele sabia que Pedro acreditava fazia errado mas fazia então deixou muitos ensinos para mim e para você Pedro deixou muitos ensinos Pedro ensinou como andar sobre as águas e Pedro ensinou como afundar é porque Pedro tinha aquela altivez né você fica imaginando Pedro saindo do barco irmão andando na água dá uns 10 pass parece que eu estou vendo ele olhou para trás para os outros 11 desculpa aí e foi afundando porque as vezes pode ter certeza o orgulho afunda mais do que o pecado então Pedro ele é muito ensino para nós foi o homem que Jesus disse Pedro eu sou uma rocha e agora eu te inauguro como uma lasca dessa rocha eu te inauguro como uma pedra os irmãos teólogos é que dizem que as palavras ali para Jesus é rocha para Pedro uma pequena pedra o que eu entendo na minha compreensão é que Jesus estava dizendo Pedro a partir desse momento você é uma lasca de quem eu sou assim como eu sou a pedra angular de edificação você passa a ser uma pequena pedra de edificação também o céu vai construir coisas sobre você o céu vai edificar coisas sobre você porque você passa a ter a minha mesma natureza então você e mim você é rocha também porque você é da mesma natureza e era madeira era plástico era qualquer coisa não conseguia se apoiar aqui agora é da mesma natureza então isso e Jesus então Pedro ele é esse símbolo de como Deus pega um cara e vai trabalhar ele e Jesus trabalha Pedro forte mesmo e o senhor eu faço setembro mês que vem vai fazer quatro anos que eu cheguei em Campinas eu vivi por 50 anos na minha cidade chamada Itajaí em Santa Catarina e quando eu fui enviado para Campinas pelo meu pastor o senhor começou a me ensinar algumas coisas e uma das coisas que ele me ensinou foi ele foi me dizendo eu lembro de algumas falas irmãos preste atenção aqui quando eu digo que Deus me falou não pensa que ele me falou como eu estou conversando com você não antes de eu identificar a voz de Deus eu escutei eu, demônio satanás o anjo caído a minha carne as minhas vontades os meus desejos chega uma hora que no combo disso tudo você vai compreendendo algumas coisas e você vai compreendendo um sinalizador de Deus você vai compreendendo um movimento do Espírito de Deus em você e quando você vai tendo uma certa medida de entendimento da vontade de Deus então você diz Deus falou mas quem pensa assim acha que Deus ligou para mim e disse oh Juscelio não, não é assim não é assim então quando eu falar que Deus falou irmão entenda que até eu entender que era Deus comunicando algo muito embrulho mas uma das coisas que o Senhor me disse eu ando eu andei todo esse tempo lá em Itajaí com um homem chamado Luiz Hermínio meu pastor e ele é um cara que não tem explicação o universo como ele vive a fé não tem explicação tem gente que tem fé para pro lado para a queda tem gente que tem fé para pro lado para a queda se tiver o reserva para a queda tem gente que tem fé para pro lado para a queda sem o reserva o meu pastor pula sem para a queda então não tem base e só que isso é bom por quê? porque você tem um certo parâmetro você tem um alvo que você pode conquistar vocês que são homens lembrem a maioria daqui já tem um certo tempo na terra igual eu vai lembrar muito bem o tempo do Ayrton Senna a gente gostava de assistir a Fórmula 1 e eu lembro que o Galvão Bueno quando narrava quando o primeiro e o segundo colocado estavam dentro com um segundo no máximo um segundo de diferença eles diziam que eles estavam no mesmo tempo diziam que estavam no mesmo tempo isso não é verdade isso nunca foi verdade matematicamente você poderia dizer que os dois estão no mesmo tempo mas em experiência de vida não sabe por quê? todas as vezes que o segundo colocado tinha que fazer uma curva naquela velocidade o primeiro já tinha feito então era humanamente possível agora quem vai em primeiro meu irmão ele decide o ponto da freada ele decide o traçado da curva aí quem vem atrás faz no mesmo tempo acha que está igual não está não não está não a gente precisa saber que não a gente precisa saber quem a gente é e quem a gente não é você sabe por que que essa água aqui vence? água não vence por que que essa vence? porque a água não vence que vence ela embalada que vence a garrafinha ela embalada ela vence entende? o que Deus colocou dentro você não vence o que vence é você se você não se renovar você já descascou uma banana pegou uma banana descascada na mão e pergunta pra alguém o que que é isso aqui? a pessoa vai dizer o que? uma banana se você pegar uma banana com casca e perguntar o que que é isso aqui? você vai dizer o que? uma banana descascada na banana pega só a casca e pergunta o que que é isso aqui? é uma casca de banana isso sou eu isso sou você a banana sem a casca é banana a casca sem a banana não é banana Jesus sem você vai ser Jesus vai você sem ele você sem ele é só um lugar pra alguém escorregar e cair então e quando eu estava pra vir pra cá o meu pastor disse o seguinte o senhor disse olha até aqui eu sempre dei muito certo com o meu pastor eu dou até hoje e o senhor falou até aqui você apoiou muito dos seus medos na coragem do Luiz Hermínio agora você vai ter que começar a apoiar alguns você vai ter que começar a apoiar os seus medos na sua coragem irmãos existe um período um tempo que Deus ele te ele te dá condição de apoiar na fé de alguns na sustentação de alguns mas o seu crescimento vai se dando a partir do quanto que você consegue se desvencilhar de apoios humanos pra andar na sua estrutura de fé isso não te faz independente de homens como não me fez independente eu sirvo o meu pastor até hoje ele vem todo mês na minha casa e todo mês me ministrar aqui inclusive semana que vem ele vai estar aqui em Campinas só que eu tive que começar a estruturar algumas coisas na minha própria vida na minha própria fé medos estruturados na minha própria coragem e o Senhor começou a ministrar olhe pra Pedro então comecei a ler Pedro, lê, lê, lê e o Senhor começou a me direcionar algumas coisas e disse olha um homem de Deus qualquer coisa mais ou menos relevante que ele vai fazer qualquer coisa mais ou menos é importante significativa que ele vai fazer que ele vai viver um homem de Deus ele vai precisar saber lidar pelo menos com três realidades então o Senhor me disse olha para as pescas de Pedro Pedro teve uma pesca onde ele encheu dois barcos de peixe Pedro teve uma pesca onde ele pegou 153 grandes peixes e para a pesca da igreja a pesca milagrosa da igreja é essa que nós acabamos de ler que ele encheu dois barcos de peixe mas para Pedro não eu sou de vem de Itajaí primeiro porto pesqueiro do Brasil eu conheço um pouquinho assim de pesca não é minha vida não mas eu conheço um pouquinho porque eu sou da cidade um pescador ele nunca bate foto de muito peixe ele bate foto de um só e qual? o maior então a pesca milagrosa para nós foi quando Pedro encheu dois barcos para Pedro foi de 153 grandes peixes porque pescador para ele pesca é o peixe grande não é a quantidade mas ele teve mais uma pesca a pesca da moeda na boca do peixe e o Senhor disse comigo começa a se preparar e olhe essas três realidades a pesca que você enche dois barcos de peixe falar com a tua relação com todos a tua relação com a multidão a tua relação porque eu sei também porque sou de uma cidade pesqueira quando você joga a rede vem de tudo peixe bom peixe ruim peixe pequeno peixe grande peixe que você vai devolver para o mar porque não tem comércio peixe que não é comércio você vem de tudo vem em sandália havaiana com a tira rasgada vem em balde bola furada vem de tudo que é uma realidade sua com todos com a multidão com muitos mas depois Pedro depois da ressurreição de Cristo então agora ele já estava na realidade do Cristo ressuscitado um rompimento não só na vida do Cristo que ressuscitou mas uma ressurreição no próprio chamado ministério de Pedro ele tem uma pesca com 153 grandes peixes é quando Deus vai te dando a condição de você não só lidar com o todo mas lidar com coisas estratégicas pessoas estratégicas pequenos movimentos pequenas ações que geram grandes movimentos e tem a pesca da moeda na boca do peixe que é a área das finanças então lidar com o todo lidar com a multidão com pessoas e coisas estratégicas e com finanças são três áreas da minha e da sua vida que se você quiser ser relevante você vai precisar trabalhar e saber lidar com elas e sabe o que o Senhor me falou e o teu maior desafio está em você querer lidar com uma esfera dessa com uma jurisdição dessa com as leis que operam noutra jurisdição deixa eu tentar te explicar um pouco melhor sobre isso o Senhor trabalha com lugares Deus trabalha com jurisdição quando Adão e Eva caíram eles perderam o que? um território quando Deus fez Adão formou Adão formou Eva deu a ele um território quando eles pecaram eles perderam o território Deus vai a Abraão e diz sai dessa terra e vai para aquela terra estava mudando de território chega no Egito e diz sai daqui vai para lá eu vou te levar para uma terra que emana leite e mel na terra que emana leite e mel quando eles pecaram o que Deus fez? arrancou eles de lá e colocou eles na Babilônia depois trouxe de volta porque Deus trabalha com territórios toda briga toda guerra a Ucrânia está em guerra com a Rússia por quê? por causa de um território toda guerra de país é por causa de quê? por causa de um território se guerreia no ar porque está disputando um espaço no ar um lugar um território no mar a mesma coisa na terra a mesma coisa todas as vezes que você briga com a sua esposa o que você está lutando? você está disputando um território quando você briga com a sua esposa vocês estão discutindo por quê? se você ganhar discussão você fica no território que você não quer dar para ela se ela ganhar discussão você perde o seu território e ela ganha o seu território toda briga é uma briga por um lugar porque o homem quando pecou perdeu Deus não, ele perdeu o lugar que ele tinha em Deus Lúcifer deixou de ser Lúcifer não, ele perdeu o lugar que ele tinha em Deus quem é o diabo? um anjo fora do lugar e esse anjo fora do lugar o que ele fez? foi no ouvido da esposa e tirou a esposa do lugar e essa esposa influenciada pelo anjo que perdeu o lugar o que ela fez? foi no ouvido do marido e tirou ele de lugar por quê? porque tudo fora do lugar vira demônio ainda que seja anjo qual o maior papel do mundo da universidade da família quando ministra para os homens? para o homem assumir o seu lugar ocupar o seu lugar não precisa ser uma pessoa ultra, super, mega power, espiritual não só ocupe o seu lugar ali você tem autoridade total só por estar no lugar é você entendendo a jurisdição que você está e cada jurisdição ela trabalha com as suas próprias leis cada jurisdição se move nas suas próprias leis tem isso comigo fica fácil no Brasil fica fácil nós temos um único governo mas três poderes executivo legislativo judiciário se você quiser operar com as leis do legislativo no judiciário eles nem dão bola ali por quê? porque aquela lei tem poder ali naquela jurisdição fora daquela jurisdição ele não tem por isso eu preciso conhecer o lugar que eu entro as jurisdições que eu estou envolvido tem marido que olha para a esposa eu não tenho nem coragem de orar porque a esposa parece ser super, mega power espiritual principalmente na igreja as mulheres espiritualizadas não estou falando das mulheres espirituais eu estou falando das mulheres espiritualizadas elas sem abrir a boca elas gostam de comunicar para o marido que o marido não é espiritual e o marido se vê não espiritual mesmo sabe por quê Marcos? a mulher chega para o marido toda semana ela tem o sonho de Deus ela vê Deus fala Deus mostra Deus isso, Deus aquilo ele olha para ela e diz meu Deus se eu não estiver no inferno já está bom ele não vê nada ele não ouve nada amor, ora pelo nosso filho está doente não é o quanto que você é espiritual a sua esposa pode jejuar orar e entrar no terceiro céu só que quando a oração é de marido é a oração da autoridade máxima da casa não é o quanto que você é espiritual mas é o lugar que Deus te conferiu e ponto é o lugar que Deus te conferiu você viu o tamanho do coronel aqui? você tinha medo de encarar o homem daquele ali? eu não tinha não pelo menos eu não tinha não agora quando ele bota o negócio e é coronel você se mete? porque não é a força não está no tamanho dele mas no lugar que ele ocupa como autoridade assim sou eu e você a Bíblia fala que estamos assentados em Cristo Jesus nos lugares um amigo meu advogado contou uma experiência para mim muito amigo meu dentro da minha casa ele estava indo para uma audiência só que duas horas depois tinha uma outra audiência em uma outra comarca então o que ele fez? estava todo mundo lá fora esperando ele teve ele entrou aonde a audiência ia ser dali a 15 minutos ele entrou chegou lá estava o escrivão sentado na cadeira do escrivão lá ele disse ô meu amigo só me diga uma coisa os horários estão tudo certo? hoje aí não atrasou nada é porque daqui a duas horas eu tenho uma outra audiência em outro lugar então eu queria saber se está no horário para mim não chegar atrasado lá ele disse não está dá só para dar uma olhadinha só para confirmar que realmente eu não posso não, eu posso ficar tranquilo aí penso travou assim o homem olhou assim pode tranquilo está no horário ah, valeu valeu, valeu, valeu valeu, valeu amigão daqui a 15 minutos deu o horário de entrar todo mundo para a audiência quando ele entra estava lá o juiz o escrivão na cadeira do escrivão e na outra cadeira não sei quem que fica só que pergunta para mim quem é que estava sentado na cadeira do juiz aquele cara que ele achou que era o escrivão porque estava na cadeira do escrivão e ele já mudou tudo o comportamento agora é vossa excelência não sei o que porque não tem a ver com você mas o lugar que você ocupa é o lugar que você ocupa e o senhor falou quando eu estiver inserindo você no movimento no momento numa realidade sobre a pesca da multidão não queira trabalhar com as pescas na jurisdição de 153 grandes peixes principalmente eu que sou o pastor o senhor falou quando eu estiver inserindo você na jurisdição de finanças na realidade de pesca de 53 grandes peixes quando você estiver lidando com coisas grandes com situações estratégicas coisas estratégicas pessoas estratégicas não adianta querer pensar no sacolão do irmão que está faltando no aluguel que falta inteirar porque você vai eu preciso entender a jurisdição que eu estou uma das coisas que o diabo gosta de dizer para todo homem de Deus é que se você for espiritual você não precisa ter o material porque a gente separa dinheiro como algo material e espírito como algo espiritual outro dia estava a mulher reclamando dizendo que a gente está desviado porque agora oferta é no pix oferta é na maquininha por quê? sabe por que isso? porque a gente decidiu abraçar o dualismo grego e separar o que é espiritual do que é material então quando eu vou comprar um par de sapato no shopping eu pago num cartão porque é material quando eu vou fazer compra no mercado eu pago num cartão sem problema porque é material quando eu vou fazer sexo com a minha mulher aí é carnal é pior ainda é carnal daí aí quando eu vou ofertar na hora do culto congregacional aí é espiritual tudo é espiritual para quem é espiritual se você for ter relações íntimas com a sua esposa é espiritual quando você vai fazer compra é espiritual quando você está orando é espiritual tudo é espiritual para aquele que é espiritual só que eu tenho as jurisdições em que ele me coloca eu preciso compreender as minhas jurisdições e Pedro é esse homem com que o Senhor vai ensinando e vai trabalhando porque Pedro irmãos ele é querido uma espécie de eu e você sendo pego por ele sendo escolhido por ele para assumir lideranças para assumir responsabilidades para assumir patentes que eu e você olhamos para nós e ficamos não dá Deus deve ter errado a profeta não era profeta era cigana não é possível errou quando Deus mandou Moisés na casa de Abraão dizer libera o povo Deus falou para você liberar o povo dele para que ele celebre uma festa ao deserto faraó disse não eu não vou deixar quem é quem é o teu Deus e quem é você sabe como que Moisés responde para faraó o Deus dos Hebreus nos encontrou não tem a ver com você e nem de você ter aceitado a Cristo tem a ver com Ele que te encontrou Ele nos encontrou porque não foste vós que me escolheste mas eu que vos escolhi a vós diz o Senhor Ele nos encontrou e o mesmo Senhor que nos encontra nunca vai pedir nada de mim que Ele antes não tenha colocado dentro de mim qual foi o problema daquele homem que jogou o talento enterrou o talento qual foi o problema dele como eu sei que tu és severo e semeia e colhe onde não semeia e corta onde não planta então eu escondi o meu talento o Senhor olhou assim é assim que você me vê é assim dessa forma que você me vê que eu venho colher onde eu não semeei que eu venho cortar onde eu não plantei sabe o que Ele estava dizendo como aquele Senhor é uma figura de Deus estava dizendo Deus como eu sei que o Senhor vai impedir de mim aquilo que o Senhor não colocou em mim então não Deus nunca vai pedir nada de você que Ele já não tenha colocado aí dentro o mesmo Deus que me pede para ser santo é impossível que Ele não me dê um caminho para chegar lá e pede essa pessoa e aqui o encontro do seu chamamento a Bíblia fala que Ele chegou Jesus chega e Ele encontra pescadores pescadores lavando as redes eles estavam lavando as redes e aqui meu irmão eu vou te falar Pedro pescou uma noite toda e não pegou nada e aqui se você está anotando alguma coisa se você está escrevendo alguma coisa se não coloque isso dentro do teu espírito você eu sou pescador eu sou pescador não eu sou de uma casa de uma cidade de pescadores então eu sei o que é pescar uma noite toda não pegar nada e estar lavando as redes quando Jesus propõe para Pedro lançar a rede de novo é muito complicado por quê? porque Ele já tinha lavado as redes e quando você lança a rede você pode não pegar nada de peixe mas vem uma coisa chamada água a pé vem embaraço como eu falei vem bola furada vem sandália havaiana rasgada vem de tudo às vezes só não vem o peixe então quando você termina de lavar a rede a rede é uma coisa que você já sabe como é que ela é ela toda embrulhada de tudo que engata ali você já tentou entrar na cozinha quando a sua esposa deu aquela última lavou a louça ajeitou tudo e deu pronto ela jogou paninha assim uau tirou o avental quando encontra você vindo com o prato ela disse não quebra joga fora eu disse meu Deus é só um prato podia ser 10 se ela estivesse ainda lavando a louça mas agora que já lavou quem sabe que eu estou falando ele já tinha lavado as redes agora deixa eu lhe dizer uma coisa Pedro foi Jesus foi num barco de homens que estavam lavando a rede sabe por quê lavar a rede irmãos depois de uma pesca frondosa poxa é glorioso lavar a rede depois de uma pesca bombada é prazeroso mas lavar a rede depois de pescar uma noite toda e não pegar nada não é tão prazeroso lavar a rede depois de pescar uma noite toda e não ter sucesso e o que que seria isso? lavar a rede depois de pescar uma noite toda e não pegar nada primeiro preciso entender o que que é uma noite toda na bíblia uma noite toda na bíblia pra mim e pra você o que que é? é seis horas da tarde até seis horas da manhã pescar uma noite toda e não pegar nada não é você começar a pescar nove horas da noite até seis horas da manhã e não pegar nada não pescar uma noite toda na bíblia e não pegar nada são tempos difíceis são tempos que você não vê luz no fundo do túnel são tempos que o teu contexto nas suas circunstâncias diz pra você que não vai dar são tempos onde as coisas parece que quando você acha que nada pode ficar pior você tá errado quando a bíblia fala que o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã tá falando que você ficou uma noite chorando em casa não irmão quando a bíblia fala que o choro dura uma noite a alegria vem pela manhã fala de um período noturno de um período de escuridão de um período de treva sabe quando você leu aqui nessa manhã que Jacó lutou com Deus até amanhecer o dia eu sei que aquilo ali foi um momento aquilo é sombra de uma realidade você vai lutar com Deus até amanhecer o dia até que não haja luz até que enquanto não haver luz total em todas as áreas da minha e da sua vida nós vamos guerrear com Deus nós vamos lutar com Deus isso nunca vai acabar esse aperfeiçoamento nunca vai acabar pescar uma noite toda e não pegar nada e decidir continuar lavando a rede sabe o que que é? é você fazer e não ser reconhecido e você decide continuar fazendo é você amar e não ser amado e você decide continuar amando é você ajudar e não ser ajudado e você decide continuar ajudando porque todo homem que mesmo pescando uma noite toda e não pegando nada decide continuar lavando as redes ele sem saber ele já está preparando um ambiente para uma pesca milagrosa ele já está preparando um ambiente para um milagre às vezes a gente não tem noção Marcos na nossa vida simples e no meio do perrengue o que a gente pode estar gerando não tem noção por quê? porque a gente tem um Deus às vezes meio cult ah você é você vai conseguir tal, tal, tal não às vezes as coisas mais gloriosas que você gera são nas questões mais difíceis da sua vida você imagina Maria recebe uma visitação do céu Maria você agora passa a estar grávida você vai gerar o filho de Deus o Messias o Exua aquele que Israel espera a vida toda você está grávida do filho de Deus oh Maria já pensa glória vou ter um neonatal particular ou vou ganhar um filho na melhor clínica que possa imaginar uma junta médica vai vir no dia do parto foi assim meu irmão foi assim aquela mulher no dia de ganhar um filho não tinha nenhum lugar para parir às vezes nos teus momentos mais difíceis que você acha que está sozinho abandonado você pode estar gerando os maiores projetos de Deus na sua vida e não sabe pescar uma noite toda e não pegar nada não é só lançar a rede da meia noite às seis da manhã não é você crer confiar permanecer não negociar os princípios não negociar os valores mas mesmo assim não ver resultados ouça a gente gosta de vender uma ideia que quando você faz uma escolha em Deus próximo passo é o mar de rosa que te espera e não funciona tanto assim não Jesus ele fez uma escolha em Deus vamos colocar Jesus no calendário romano Jesus fez uma escolha em Deus na sexta-feira ele escolheu uma escolha em Deus morrendo na sexta-feira porque tinha uma ressurreição que esperava ele e por causa dessa escolha de morte que ele fez na sexta-feira domingo a ressurreição chegou isso é glória a Deus é ou não é só que entra a escolha da sexta-feira em Deus e a ressurreição do domingo no sábado ele foi ao inferno entre a tua escolha em Deus muitas vezes e o resultado dessa sua escolha no meio do processo você vai ao inferno faraó Moisés viu a sarsa ardente uau coisa gloriosa a sarsa ardente ele viu Deus ele teve uma experiência com Deus e agora Senhor vai falar com o faraó encontrar Deus na sarsa ardente é glorioso ter combates e embates com o faraó nem tanto mas se Deus te chamou como um libertador e te apresentou na sarsa ardente ele te dá vitória sobre os embates de faraó Pedro Pedro tu és pedra Pedro sobre esta pedra eu vou edificar minha igreja Pedro não fui nem carne nem sangue que revelou para você quem eu sou Pedro isso não vem da tua cultura cristã isso não vem da tua cultura judaica isso não vem de ninguém Pedro o céu meu pai abriu o céu e trouxe uma revelação você sabe quem eu sou você é o único aqui ninguém mais sabe um acha que eu sou profeta e é verdade outro acha que eu sou um rabino e é verdade outro acha que só que eu sou um carpinteiro e também é verdade mas você é o único que tem essa revelação Pedro glória passa um minuto dois uma semana eu não sei é o próximo texto o filho do homem vai sofrer o filho do homem vai ser traído Pedro se levanta quem Pedro não, não, não eu não vou deixar para atrás de mim para atrás de mim só o que eu pensava Marcos depois de uma revelação dessa se o diabo fosse entrar em alguém entrar no 1 nos 11 não vai entrar em Pedro nunca por que que foi em Pedro por que que não foi nos outros que não tiveram revelação põe uma coisa no seu espírito meu querido o diabo não tem interesse em quem não tem revelação quando você tem revelação você vai ter embates que outros não tem vai ter guerras que outros não tem vai ter que lavar a rede quando não pega nada e ainda saiba você só que você não fica no vazio enquanto você lava a rede quando não pega nada você está preparando um momento um tempo um espaço para o milagre a pesca milagrosa vem eu fico pensando por que que foi entrar Pedro tu és pedra sobre essa pedra edificarei a minha igreja logo em seguida para atrás de mim Satanás tu me serve como pedra de estar o que que faz Marcos um homem ser aqui pedra de edificação aqui já é pedra de tropeço para Deus ouça eu sei os malefícios que estão correndo sobre a face da terra nós estamos aqui orando pela bandeira do Brasil só porque precisa orar pela nação os homens que tem o espírito sabem que tipo de guerra que nós estamos vivendo agora deixa eu te dizer uma coisa o STF não é pedra de tropeço para Deus a maçonaria não é pedra de tropeço para Deus o satanismo não é pedra de tropeço para Deus Pedro é pedra de tropeço para Deus por que que Pedro é que é pedra de tropeço para Deus porque Jesus tinha acabado de inaugurar Pedro como uma pedra de edificação só quem ele inaugura como pedra de edificação pode ser para ele uma pedra de tropeço por isso o seu papel negligenciado dentro da sua casa faz mais mal para essa terra de que aquilo que o STF ou o satanista pode fazer porque você para Deus é pedra de edificação quando estão comigo só pode ser para Deus pedra de tropeço quem ele estabeleceu como pedra de edificação saber o lugar que ele me estabeleceu e Jesus começa a trabalhar com esse homem como ninguém foi o cara que eu fico impressionado o Judas ele beija chama de amigo o Pedro ele chama de diabo de demônio o Marcos eu lembro de um irmão eu sempre fui uma pessoa que trabalhei na área de discipulado e um pastor hoje ele é um pastor grande amigo sempre foi amigo mas hoje é um pastor muito abençoado e eu lembro lá no Mevan eu andava bem de pertinho com ele um dia ele disse para mim ô Juscelio poxa tem um monte de gente aqui no Mevan que pinta e borda eu não sei se essas vocês conhecem essa expressão aqui pinta e borda ou faz o que quer erra um monte aqui você parece que não está nem aí eu não posso pisar 10 centímetros fora da faixa que você já vem eu disse olha meu lindo deixa eu te falar uma coisa eu estou construído em você um Pedro se você quiser ser um Júlio eu não tenho problema de te beijar no rosto não mas se você quer se tornar um Pedro se prepare para ouvir para atrás de mim Satanás um homem que quer crescer com Deus não pode se ofender com ele não pode se ofender com ele porque ele mesmo sendo filho aprendeu obediência por aquilo que sofreu não tem aprendizado de obediência sem sofrimento e Pedro foi o cara que ele foi trabalhando um dia Jesus chega para Pedro e diz Pedro o diabo veio falar comigo quer peneirar você como trigo Pedro não está escrito eu que vou inventar Pedro disse olha mestre logo aonde que ele foi bater da sua porta de guerra não precisa nem me dizer que eu já sei que o senhor pegou ele aqui não, não, não eu disse para ele está de boa está liberado está liberado ele vai peneirar você como trigo como trigo é, como trigo e por incrível que pareça na minha infância poucas vezes que eu ia passar uns diazinhos de férias de férias na casa da avó dos tios eram no sítio minha mãe família da minha mãe minha mãe que a gente morava na cidade todos os tios e o avó moravam no sítio e todos eles tinham genho de farinha e é exatamente isso que acontece você coloca a mandioca lá ela passa por um processo de ser cortada depois picotada por fim ela é ralada aí depois que passa pelo fone aí começam as peneiras primeira que sai sai um tipo de um cascalhozinho assim maior vai para o gado depois sai um menor que vai para o gado menor pintinho essas coisas depois sai a farinha que já é para consumo mas ela é de uma qualidade inferior por fim só sai aquela farinha fininha assim e lá no sul a gente come aquela farinha bem fina você já ouviu falar na bíblia sobre a oferta da flor da farinha tem muita gente que acha que é uma farinha que dá em flor não a flor da farinha é a última peneira da farinha ele disse eu estou orando por você Pedro para que a tua fé não desfaleça Pedro primeira peneira que passar toda a tua negligência vai ficar segunda peneira que passar os teus apegozinhos vão ficar a outra peneira vai ficar tua religiosidade a outra vai ficar tuas birras teus achismos tuas teimosias tuas manias a outra peneira vai tirar teu legalismo por último Pedro por último vai ficar só a fé aí você vai estar pronto porque o justo viverá da fé um homem que se envolve com densa até o diabo é o diabo de Deus porque você vai passar no seu aperfeiçoamento com ele você vai passar nas peneiras com ele vai ser trabalhado por Deus vai ser mexido por Deus vai vir pra fora e ouça ele vai usar todo tipo de gente seus filhos quem tem mais de um filho aqui ah se você não tivesse tanta garantia na sua esposa você ia se perguntar como que vem tão diferente um do outro não é possível como que filhos vem com personalidade tão diferente como que nasce do mesmo sangue meu irmão da mesma barriga porque porque filho vem trabalhar áreas diferentes da minha e da sua vida eu lembro eu sempre tive mais facilidade eu tinha facilidade de lidar com a Isabel a nossa filha mais velha porque a Isabel tem as minhas fraquezas já com a Sarah foi um problema por quê? porque a Sarah tem os meus defeitos defeito é diferente de fraqueza fraqueza é aquilo que você tem quando vê no outro você se compadece defeito não defeito é aquilo que você tem quando você vê no outro você fica com raiva quer brigar por quê? porque é a parte que você está de mal com você mesmo dentro de você e ele denuncia por isso que tem filhos o filho que você tem mais problema é o que é mais parecido com você porque ele denuncia ele vem revelar aquilo que eu estou brigado comigo mesmo é Deus que aciona aquele gatilho para ele ele traz para fora aquilo que eu não sei que ele quer arrancar aqueles B.O. que você tem com seu pai que você tem com a sua mãe que você pensava o dia que eu casar eu posso ter todo tipo de erro mas isso com meu filho com a minha filha eu nunca vou fazer e quando você se vê ver fazendo e falando a mesma coisa por quê? porque não resolveu melhor com o pai ainda porque na condição de um filho truncado fica mais complicado de você ser um pai abençoado você já parou para pensar por que que Adão não pôde ser pai no Jardim do Éden? por que que Adão não pôde ser pai no Jardim do Éden? pelo menos não tem relatos bíblicos que ele foi pai ali ele foi pai fora do Jardim do Éden por quê? porque ele ainda estava aprendendo a ser filho e saiu sem terminar de aprender a ser filho e tentou ser pai sem saber ser filho foi uma tragédia porque a maior apostilha de pai ainda sou eu e você aprender a ser filhos de Deus por quê? porque filho faz o que vê o pai fazer então trabalha minha esposa que eu falei para vocês o quanto que eu amo e o quanto que eu admiro pensa numa mulher capaz de acionar os gatilhos dentro de mim pensa no sua esposa na maioria das vezes a gente não se apaixona pela virtude do outro a gente se apaixona pelo defeito do outro porque o defeito do outro é a coragem que eu queria ter e não tenho o defeito do outro muitas vezes é a capacidade que eu queria ter e não tenho por isso que o homem passivo o homem medroso o homem tímido ele casa com a mulher espuleta por quê? porque ele se apaixonou pelo defeito dela aí ele vive brabo porque ela passa da conta ela ultrapassa os limites foi por isso que você se apaixonou porque você não sai do seu lugar e admira aquele que sai só que quando sai fora do teu padrão você fica brabo o homem me enxinga faz alguma coisa que não tem aleluia não tem glória a Deus faz alguma coisa sangue de Jesus não faz silêncio não você é Pedro ele nunca vai deixar de trabalhar você você é Pedro está dizendo que tem que acabar isso? então vou acabar fique de pé gente fique de pé vamos ficar de pé fique de pé vamos acabar horário é horário a gente tem que respeitar eu sei a programação e se não avisa eu ia passar mesmo eu já comecei o dia errado né irmãos? já comecei o dia errado se permita ser trabalhado por Deus pai nós te damos graças por essa manhã tão preciosa te damos graças por esse ambiente de cura de restauração que o Senhor está promovendo nesse lugar amém nos ensina e nos ajuda a permitir ser trabalhados por ti aperfeiçoados por ti como Pedro o improvável que tinha tudo para dar errado o Senhor viu no Pedro malícia viu orgulho viu soberba e o Senhor conseguiu aplainar aparelhar alinhar tantas coisas na vida desse homem e ele se tornou um mártir ele se tornou um exemplo um homem que na Bíblia ensina que o marido tem que tratar muito bem a sua esposa o homem que compreendeu tantas coisas nós queremos entrar nesse lugar eu entrego teus filhos aqui nesse lugar Senhor e declaro que as horas que virão aqui elas serão tão poderosas esses encontros contigo nesse lugar cada um vai perder muita coisa que é seu para ganhar coisas que são tuas pai em nome de Jesus Deus abençoe queridos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe